Aí Tutu, qual é a boa de hoje? Hoje é dia de grande final Acordei muito bem Todo mundo acordou hypado E vamos ver quem vai sair com a melhor Sabe todo mundo no elevador, vamos nessa Matias Sim Que dia é hoje? Hoje é o dia que o tubaramba tem pegado Música 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 O que você notou Matias? O que você notou diferente do time? Nada, tá todo mundo igual Nada, não gosto de câmeras Não gosto de câmeras, nem do cameraman É Música Música O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a preparação Pro pós-game Que vai ser quando a gente tá na final Tem aquele lindo troféu ali no meio do palco E a gente vai fazer meio que O pré... É, o pré-eventozinho Tipo, se a gente ganhar A gente vai ter uma movimentação no palco Pra pegar o troféu, se a gente perder A gente chora e dá chute em todo mundo É isso Música 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 Os atuais campeãs do Champions Aspas Les Sadak Kawazin Tuiz Don't Trot Faça o L imediatamente Pra Loudes Feliz Você como torcedor, como é que você é? Eu realmente fico muito nervoso, então não assisto, só vejo quem vai ganhando Por que você tá com um adesivo aí no seu dedão? Pra essa grande final eu vim com uma proposta diferente, então eu cortei meu dedo Pra meu mouse poder ficar mais leve E eu jogar diferente Se eu puxar Esse band-aid incrível O dedo sai Eu ativo o mod titã E eu vou sair matando todo mundo, principalmente no meu time Como é que foi esse ensaio aí? Ah, foi legal, tipo Já vimos como vai ser, mas é parecido Como foi no lock-in lá E é isso, tem muito segredo O cara me deixar no vácuo de novo Já vou falando que vou ficar putz, vai ter tiro no corpo de novo Mas esses cara é parceiro Não vão deixar ele no vácuo Já são aqueles famosos A longa data, né? Aqueles amigos a longa data É verdade Tá curtindo o papo aí? É, né? Sempre o Freud respondendo na mente dos oponês Eu entendo um pouco de inglês, mas Os caras falam muito rápido aqui Ascent, ataque Defesa Defesa Bom, então tem, né? O seu a gente perdeu o draft com dois bans Aspinhas Fala Sabe que eu vou estar aqui filmando você do teu lado aqui, tá? Você vai estar me filmando aqui do meu lado o jogo todo, boy? Vou Vai ser um prazer estar com você do meu ladinho, boy Mas se você quiser você pode estar em outro lugar também Eu queria fazer aquele bagulho do Brunão e todo mundo se dar um abraço, se deixar um bom show, podemos fazer isso tudo? O show prazer E aí, Barca, mano? Você tá muito bonito Vambora Vem cá, Tutu, seu carecão Meu Deus! Argentino? Meu Deus! O meu é o gordinho ou o espinho? O meu é o gordinho ou o espinho? Quer tocar, mano? Caralho! Eu não quero o gordinho não, mano Isso daí é do Freud, então você vai com a gente Ah, esse mesmo Ai que bom, meu compadre Eu vou fazer tudo Eles chegaram até a final com apenas uma derrota Recebam a Seleção Brasileira e os atuais campeões do Champions Aspas Kawazin Sadak Les Tuiz E o gol de Freud Faça o L imediatamente Para a Laude Ele é da Um, dois, três, quatro Já tem bastante informação pra trabalhar a Laude Agora, era em um x1 Aspas contra a Artes no mercado Kawazin Leva a melhor pra cima do som E aí Só falta o Artes Está miado Kawazin De novo A Laude Sai da frente O Aude Kawazin Kawazin E Les Kawazin de Odin O Victor já clica nessa spike O Artes está muito meado Vem pra cima, o Les Consegue levar ele O Victor fez metade Kawazin na Ultimate Les Aparece de novo Les Tô mirando vários espaços do mapa Mas não Só o meio E a A Agora vem de direita pra A Onde o Sadak O Sadak Está muito seco Mas ele sambou bem Deu certo ainda Sambou legal ali O Sadak É brasileiro mesmo E aí o Tuiz Consegue levar o Victor Sadak no fragmento Tuiz de novo E Sadak E ele já leva o Odis também Olha o Tuiz Infiltrado Maroto Finesce A Laude Com a grande vantagem do round Faz o Victor Bota a spike no chão Kawazin pega mais um Só um eliminado Vem Ultimate do Crash Agora Pra tentar buscar as punições A Laude vai avançando Kawazin atropela mais um E aí É só o Crash É só falta ele O Les Com o Fila Bate o ponto É bom A gente está em defesa Só lembrando dos bagulhos Eles geralmente voltam Vocês sabem como jogar contra eles Eles voltam com muita mais vontade Com muito mais ímpeto na partida Então a gente só tem que estar focado no nosso Continuar a adaptação foi muito boa Foi bem melhor a pausa que a gente conversou Do que queríamos fazer Foi muito melhor Só manter isso Manter isso Entrar com a mirinha quente E dar na cara dos caras Só isso Só isso Vambora Semedinho 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 A 2 começando E a Laude começa agressiva Aqui pela região do Hulk Mas o Wilde está pegando informação Acho que ele tem essa informação completa Não Não viu nada E o Kawazin garante o abate Foi bem nos 2 pistols No primeiro mapa Já começa bem aqui também O Aspas Consegue levar o Finesse E a Laude vai pra cima E aí resta só o Victor Sem a Spike Sem informação Sem amigos Mas com abate Pelo menos 1 a 0 Laude sai na frente E agora É o Som Com 50 de vida Está plantando Abre Tuizse Para levar e para garantir Mais um ponto brasileiro Ele vai avançar Mas o Tuizse É muito bom Tutu O Sadaq vai jogando Lá do outro lado do mapa Encontra mais um abate E aí Tutu 3 vezes ele Resta só o som E a Laude faz a rotação Pelo portal Muito bom ver se o Lesse São dois jogadores E está lá Cala Tentando trocar mais tiros O ultimate do Victor Leva o Kawan Mas o troca é feito Enquanto o Aspas Se livra do som Resta só o Crashs Olha o perigo Vai pegar ali de costas O Aspas Já sabem agora da posição É um dois contra um A Spike Ainda não foi plantada Em 14 de vida para o Manito Os dois jogam juntos agora O Crashs vai abrindo Sadaq Tem que ter algum recurso Para atirar ele O Kawan Vai na Mangue Vai na Mira O Victor Leva o Sadaq É 4 contra 4 Agora o Victor recua Mas consegue voltar Para pegar a entrada do Aspas E olha o Crashs É feita rapidamente Viram 3 contra 2 agora E o Lesk Está trocando tiro Buscando o primeiro Deixando a vantagem E é um assim Já se livre de mais um E a Laude É só tem um gol E eles conseguem Caralho Acho que estamos Realmente estamos bem Estamos jogando bem Estamos com boa intensidade Boas ideias É só manter mano Como sempre Continuar a comunicação Continuar as boas atitudes De avanço A proatividade Está dando muito certo Eles podem provavelmente mudar a composição Que a composição deles Antiga era a Jet e a Sky né Então a gente tem que Lembrar de fazer o nosso Porque a gente não tem conteúdo Nenhum deles Mantenha ainda o controle Ele ir para o cima Enquanto o Aspas Garante o Sadaq Leva o seu E o Aspas De Neon Pega o som de costas Para o round acabar agora Eita nóis O Twizz E aí o Victor Contra a Rapa Vamos ver Se ele vai conseguir tirar Armas ou não O Sadaq pulando Foi pego O Desprevenido E o Leste Viram 3 contra 2 Agora vantagem para a Laude Mas o tempo Está a favor do Ingenio Finesse Já voltou para ajudar o companheiro Toma muito dano Sobrevive Esse som Abre mais Olha lá Tem que olhar para o lado Tem que checar tudo Crashs Está esperando o momento De avançar na parede Ele consegue pegar de costas O Aspas E do outro lado o som Aproveita o timing Lembra o carrozinho Faz a passagem Agora ele vai passar cá Não tem mais ninguém por aqui Eles já rodaram os dois Ainda tem acesso Consegue levar Não vai fugir daqui o som E o Victor Vem voltando O Leste Vai para cima dele A Laude Consegui pelo menos forçar O ultimate Nossa Senhora Sadaque Entendeu Ali arriscou no lugar certo E agora Sadaque 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 de novo Olha o Manito vai aprontando Tem a Spike Pode arriscar o Plaint Ele não sabe Mas os dois outros jogadores Estão muito longe Exatamente Ele está tentando ganhar informação Onde é que esses caras estão Antes de fazer qualquer coisa Faz o clique da Spike Tenta forçar a movimentação Encontra Opa Mais um abate agora É um x1 Sem informação Clica de novo Tenta se esquentar É Já sabem Já sabem de onde veio o Victor Tem a oportunidade de honrar o Sadaque Vamos ver Faz a popada Entendeu Ele viu de novo Tem toda a informação que precisa Já levou 4 Para o 3 100 50 segundos do relógio A Laude tem que ir para cima E é o Sadaque quem pega o primeiro FNs tentou avançar Não deu certo Agora o som vai sobrevivendo Garante o abate mesmo Estonado Ah Desleva mais um É troca para todo lado Mas a Laude na vantagem É vantagem nossa E o Caan vai para o Clint da Spike Tem 3 contra 2 Vamos ver O Victor já troca de armamento O Artis consegue levar o Caan Vamos Mas o Aspas antecipa Só falta um É só o Victor Já sabe a Laude Laude É campeão do VCT Américas Leva mais um título E deixa o Brasil sorrindo novamente O que é o Victor? O que é o Victor? O que é o Victor? A sensação de ganhar? Não sei nem o que falar mano Estou muito feliz Primeiro título muito expressivo aí Também foi muito difícil Consegui fazer uma série muito boa na final Então estou muito feliz comigo também Preparar agora para Tóquio O céu é o limite Bora Você Não quero falar não Não quer falar? Não quero falar Uma palavra vai Para definir esse momento Lá vem esse bagulho de uma palavra Uma palavra Tóquio Escreve o que está acontecendo aqui Mano Acabou de vencer a final Do VCT Américas Ganhamos a energia por 3 a 0 O trabalho começou muito lá atrás A gente não imaginava que a gente fosse ganhar esse campeonato Para ser honesto A gente preparava mais para ficar para o Champions E fazer um time a longo prazo Porque temos dois jovens E mano Os jovens se tornaram um grande talento Grandes jogadores dentro do time Fizeram uma série incrível hoje Então é isso Agora vamos para o Masters em Tóquio Vamos dar nosso máximo E tentar ganhar ela também Dinastia Laude Descreve esse momento Momento incrível mano Trabalhamos muito De ter a criação do time Sonhos realizados para mim também Dando um troféu para a organização A torcida no Brasil Para mim estou muito contento Muito orgulhoso De os meninos E a organização E a torcida Obrigado por tudo Vamos tomar dia Para celebrar isso E vamos Para focar em Tóquio Bonito Parabéns para Adão Parabéns cara Como é que você se sente? Sentimento de vingança Igual eu falei no palco Porque Ano passado eu tomei muitos 3 a 0 E dar um 3 a 0 é um sentimento muito bom Focar para os próximos campeonatos E que não seja só um espera É isso Uma palavra para descrever O que é ganhar o primeiro título? Tempo é a palavra certa Porque É tudo no seu tempo sabe? Não adianta eu querer ganhar todos os campeonatos E ser feliz em todos sabe? Acho que é isso Acho que tudo tem o seu tempo certo Então acho que Minha palavra é isso Aspinhas Qual era o acordo que você tinha com o Cameraman? Comigo O Cameraman Vulgo Boya Que é o cara que está me fazendo essa pergunta Falou Se eu matasse Mais de 20 Em um mapa Não Em dois mapas Ele ia Me dar A viagem de volta dele Que é Na premium economy E a minha é na economy Então como eu consegui matar 20 em dois mapas Agora Eu roubei a viagem dele Ele vai voltar na classe econômica Com prazer Ô Matias MVP Conta pra galera Cara Meio surreal Tá ligado MVP na final Jamais Achei que ia acontecer E estou muito feliz Mas e onde você está agora? Estou no fogo de chão Um lugar mais incrível do mundo Qual a diferença do fogo de chão que vocês vieram contra a FURIA agora? A diferença contra a FURIA agora? Não é igual? Não Não Você está comendo como campeão agora Ah É verdade Agora eu sou um campeão Mas o lugar é o mesmo Atenção, atenção Galera Esses 3 meses foram uns meses incríveis A gente passou por muitas dificuldades E ganhamos Amo vocês Estou aqui por todos nós Saúde 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 Mais uma coisa nesse campeonato Foi principalmente minha evolução individual Como player E também a evolução como time que nós tivemos Eu vou com certeza levar pra frente e evoluir mais e mais e mais A maioria dos times que estão no Japão são muito difíceis de se enfrentar Tem os times chineses também que vão ter Então vai ser um campeonato muito difícil E um time que eu queria muito enfrentar de novo era a DRX Que os caras são muito daora São as pessoas muito legais e eu gostei muito de enfrentar eles O que marcou é que tem muitos times bons aqui Entre os 10 times todos são times que conseguem tirar mapa de você até vencer a série Então eu aprendi a nunca subestimar ninguém Também aprendi que dá pra retirar muitos aprendizados de cada partida que eu joguei É isso Vai ser difícil de ganhar esse campeonato Mas eu acho que os times que eu acho melhores que estão Vai ser a NRG que a gente acabou de jogar Vai ser a Fineric, a Team Liquid E também a DRX, a PaperX Mais ou menos esses times que chegaram na final e ganharam também os campeonatos na região deles Eu acho que vai ser uma partida muito difícil contra eles E aí